Música E aí, tudo bem? Tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei para te ensinar a customizar uma calça toda trabalhada em renda. Essa peça é uma inspiração de uma da estilista Bárbara Mello. Ela criou, colocou para vender e aí teve muita repercussão no Instagram, com pessoas achando caro. E nesse vídeo eu vou te mostrar que é possível você ter a sua, gastando bem pouquinho com materiais que você encontra na sua cidade ou até mesmo com retalho de renda. E essa sim será exclusiva porque só você vai ter. Você não precisa fazer necessariamente uma peça idêntica da estilista, mas usá-la como inspiração. Foi isso que eu fiz e vou mostrar para vocês nesse vídeo. Mas antes não esquece de se inscrever no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Avalie o vídeo deixando o seu like, comentando, compartilhando. Eu te espero nas minhas outras redes sociais, que o link vai estar aqui abaixo do vídeo, junto com a lista de todos os materiais. Aliás, se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para essa customização eu vou utilizar esse aplique de renda que eu já comprei pronto. Mas você pode cortar pedacinhos de renda e aplicar. A primeira coisa que eu fiz foi posicionar todas as rendas no lugar que eu desejo. Depois eu utilizo alfinetes para prender a aplicação no lugar. Depois de tudo alfinetado, você pode vestir com cuidado para não se furar. Fotografa, olha no espelho para ter certeza que é isso que você quer. Depois de você ter certeza, você pode colar. Essa renda eu indico colar com cola pano, mas no meu caso eu prefiro costurar. Nesse trabalho eu vou utilizar a linha invisível, já que a minha aplicação ela muda de cor. Ela vem do laranja mais claro, o escuro, para o verde mais claro, o verde escuro. Para não estar sempre trocando de linha, eu vou utilizar essa daqui que fica invisível. Já cortei um pedaço, coloquei na agulha e dei um nozinho em uma das pontas. Eu trabalho apenas com uma perna. Aqui, embaixo da aplicação, eu dou um pontinho. Dou mais um pequeno pontinho. E giro a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Como a minha renda vai cobrir os nós, eu não vou cortar esse. Posiciono a renda por cima dos arremates que eu dei. Já fica escondidinho. E agora, eu vou entrar no tecido e vou subir na renda. Vou entrar aqui no tecido, ó. A minha linha está saindo bem aqui de dentro da renda. Eu vou entrar aqui por fora, bem rente à renda. Eu dou um pontinho, ó. Pegando um pouquinho do tecido e subo na renda novamente. Puxo. Quando eu puxo, ela vem formando uma argolinha. Veja. Olha aqui a argolinha, ó. Que se forma. Tá vendo que forma uma argolinha? Quando eu puxo, essa argolinha já prende a minha renda no lugar. Veja que ela já está presa. Então, eu vou repetir. Eu entro com a minha agulha aqui, rente à renda. Pego um pouquinho do tecido e subo novamente. Puxo. Entro, rente à renda. Pego o tecido. Subo pela renda. Puxo. Lá vai a argolinha se formando e ela prende a renda no lugar. Entro, rente à renda. Pego o tecido e subo pela renda novamente. Puxo. A argolinha se forma e prende. Esse movimento, eu vou repetir em volta de todo o aplique. Tecido, renda. Tecido, renda. Tecido, renda. Tecido, renda. Olha a argolinha. Já aprendeu, né? Tecido, renda. Puxa, argolinha. Então, eu vou repetir todo esse processo. E daqui a pouco, eu volto pra te ensinar a arrematar. Vim repetindo todo o processo. A minha linha está acabando e eu vou arrematar. Eu vou fazer a mesma coisa do início. Vou subir a renda um pouquinho. Vou dar um pontinho aqui embaixo. Dou mais um pequeno pontinho. E eu vou girar a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Giro. Puxo. Aqui temos vários nozinhos, ó. Aí, vou dar mais um pequeno pontinho pra firmar. Joguei a minha agulha aqui pra cima. Puxo. E corto o excesso da linha. A partir daqui, o processo é o mesmo. Vou levantar a renda, vou dar um arremate igual que eu dei no começo. E vou continuar dando os pontinhos em volta de toda a renda. E pra finalizar, eu faço esse mesmo processo. Você tem a opção também de costurar na máquina. Mas eu gosto de dar pontinhos com a agulha linha. Porque, olha o acabamento. Não danifica nada da renda. Fica tudo bem perfeitinho. E se você preferir colar, Tenha certeza que é isso mesmo que você quer. Porque se você desistir e for tirar a cola, vai ficar tudo manchado. E você vai estragar a sua peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Obrigado.